Recentemente casos de maus tratos animais chamaram atenção pela covardia e violência como que aconteceram. Nossa equipe conversou com especialistas para saber o que motiva uma pessoa a ter uma atitude dessa. Os especialistas vão falar, eu ia dizer que o sujeito é um bestial, mas o especialista é que vai dizer aí, balança. Neste hospital veterinário de Governador Valadares, são feitos atendimentos a cães e gatos com diferentes necessidades em saúde. Entre elas, os traumas causados por maus tratos. Esta médica veterinária explica que embora a violência física seja mais comum e conhecida, os maus tratos vão além disso. Geralmente os animais chegam por questões traumáticas, traumáticas físicas, atropelamento, paulada. Tiro, tiro de espingarda de chubinho ou até mesmo com armas de fogo, por questões de desavenças do animal com o ser humano ou com outro ser humano que acaba descontando nesse animal. E também tem os traumas psicológicos, que são animais que sofreram maus tratos que expressam ali a falta de empatia com ele, como negligência, abandono, pressão psicológica no sentido de puni-lo severamente, isolar, deixar ele isolado. Isso traz um outro trauma relevante quando se trata dos maus tratos animais. A doutora explica que quando o animal chega ao centro médico após ser vítima de maus tratos, existe um caminho criterioso de atendimento para que a vida do animal seja salva e sua saúde restabelecida. Primeiro a gente recebe esse animal, faz o acolhimento, faz toda uma avaliação clínica, vê todos os pontos que esse animal está machucado, como que está sendo a percepção dele, respiração, pulmão, auscultação cardiológica, respiratória e depois disso a gente anota isso na ficha e vai para os exames. Então a gente faz o exame de raio-x para ver o nível de lesão, caso tenha essa lesão, tira ali e vê se teve internamente mais danos e o ultrassom também paralelo ao exame de raio-x. Depois também, se necessário, a gente faz exames clínicos laboratoriais, então exame de sangue, exame parasitológico, se houver a necessidade de acordo com o questionário ali, com a chegada desse animal e que foi anotado dentro dessa anamnese, que é a parte clínica do exame assim que a gente recebe esse animal. Há alguns dias, a TV Leste noticiou três graves casos de violência contra os animais. Em Angelândia, esta espingarda de pressão foi usada por um homem de 45 anos para atirar contra galinhas e gansos de uma vizinha. O ataque ocorreu após os animais invadirem o terreno do atirador, que foi preso. Em Santa Maria do Suaçuí, um homem de 39 anos foi preso em flagrante após matar a pauladas um cachorro. E em Virgem da Lapa, um caso ainda mais chocante. Um cavalo foi arrastado por um carro ainda vivo após o animal se chocar com um corrimão e derrubar o homem que o montava. O animal morreu após agonizar com os ferimentos. A polícia civil explica que o crime de maus tratos animais pode gerar prisão. Em relação aos maus tratos praticados contra animais, trata-se de uma conduta criminosa que está prevista na Lei dos Crimes Ambientais, a Lei nº 9.605, de 1998. Especificamente no artigo 32, que prevê a conduta de praticar maus tratos contra animais silvestres ou animais domésticos. Esse crime possui uma pena de detenção de três meses a um ano. No entanto, caso o crime seja cometido contra cães e gatos, a pena é expressivamente maior. Será uma pena de reclusão de dois a cinco anos. Essa diferença na pena no caso de cães e gatos se deu em virtude de uma alteração legislativa operada pela Lei nº 14.064, de 2020. A delegada explica ainda que em alguns casos, quando os animais acabam morrendo, a pena é agravada. Cabe mencionar também que este crime prevê um aumento de pena de um sexto a um terço, caso ocorra a morte do animal. Tivemos um fato recente na comarca em que um indivíduo golpeou um cachorro com pedaço de madeira e acabou ocasionando a morte do animal, sendo responsabilizado nos termos da lei. Para esta psicóloga, são muitos os fatores que podem levar uma pessoa a cometer atrocidades contra animais, muitas vezes dóceis. A gente pode fazer algumas reflexões a respeito, podem ter razões econômicas. Então, algumas pessoas vão utilizar os animais como meio para um fim econômico, lucrativo, como é o caso dos circos ou da criação de alguns animais para a venda. E aí, nesse manejo, se tornar negligentes e insensíveis às dores desses animais, às necessidades desses animais. Não raramente a gente vê casos de maus-tratos e negligências nesses contextos. A gente pode pensar também na reprodução da violência. Nós vivemos numa sociedade de muitas violências e não raramente os membros mais frágeis dessa sociedade, tais como os idosos, as crianças e também os animais, se tornam alvo de maus-tratos. Essa violência chega muito facilmente até esses membros mais frágeis da nossa sociedade, infelizmente. Ela explica ainda que um possível caminho para evitar casos como estes seria o de tentar promover uma conscientização quanto ao respeito aos animais. Ter uma tentativa de sensibilização, né? Talvez essa pessoa teve uma trajetória aí da sua socialização, da sua vivência subjetiva, onde ela não consegue se sensibilizar e compreender que o animal é um ser vivo, um ser que sente dor, um ser que tem a sua sensibilidade, né? Então, acho que em um primeiro momento a gente pode sim fazer uma tentativa de sensibilização, né? De que essa pessoa desenvolva uma empatia e compreenda que a gente está falando também de um ser vivo, né? Mas nem sempre isso vai ter efeito.